A noite está fria Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim este amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao teu lado, que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você A noite está fria, não deixe o teu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque em teus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim este amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao teu lado, que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você Amei você Amei você Amei você